Um povo forte respeita a história que tem, história de lutas, de sonhos, de afeto, de coragem, de medos, de tempos. Um povo que ao manter viva a tradição e a chama dos seus laços culturais, mostra ao mundo que chegou onde chegou por saber que a mais longa das jornadas se faz dando o primeiro passo. É a nossa gente nordestina, feliz por natureza, sorridente por convicção e resiliente pela necessidade imposta à vida. Povo de fé, de coragem, de zelo, das danças, dos cantares, da fé plural e contagiante. Nordestinamente predestinados a serem assim, do seu jeito, com uma empatia bonita de se ver e que transborda a beleza do interior que carrega dentro do seu interior. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Estamos em Santo Estevão, na Bahia, uma cidade que eu já visitei no nosso programa e que eu estou voltando depois de algum tempo para ter alguns reencontros, rever alguns amigos que fiz por aqui e aproveitar a oportunidade para contar outras histórias que na primeira viagem eu não contei. E o foco de hoje é cultura popular, terno de reis, quadrilha, o boi de janeiro, tem de tudo um pouco, tem para todo mundo e mostrando, claro, um pouco mais das faces desse pedaço tão especial da nossa Bahia. E agora, como de costume, eu convido você para viajar comigo sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa Sorte Viajante Boa Sorte Viajante Estamos em Santo Estevão, no interior da Bahia. A cidade está localizada a 157 quilômetros de Salvador, capital do estado. Santo Estevão começou a ganhar forma no início do século XVIII, quando sertanejos, em busca de novas terras, encontraram refúgio nas margens do Riacho do Salgado. O padre José da Costa foi um dos primeiros a estabelecer um povoado, atraído pela promessa de vida, em uma região marcada por vegetação fértil e água abundante, contrastando com a seca que assolava o sertão. Assim, uma nova comunidade começou a florescer, embalada pela fé e pela esperança de dias melhores. Ao longo do tempo, Santo Estevão se transformou de um pequeno povoado em uma próspera vila, graças à localização privilegiada, as margens da BR-116, que facilitou o comércio e o crescimento urbano. O Rio Paraguaçu, com suas águas que margeiam o território do município, não só foi fundamental para a sobrevivência dos primeiros colonos, mas também impulsionou o desenvolvimento econômico e cultural da região. Hoje, a história de luta e resiliência do povo de Santo Estevão continua viva em suas ruas e tradições. Uma cidade forte, grande e que não para de crescer. Quem acompanha o nosso Boa Sorte Viajante com frequência já sabe que essa é a nossa segunda visita ao município de Santo Estevão. Há cerca de três anos, exibimos uma série especial com cinco episódios que revelam algumas das faces locais. Nossa expedição evidenciou um pouco da história local, com destaque para os casarões centenários, o tradicionalismo da produção de fumo com o icônico Júlio Ribeiro, a história de amor do casal Manuel e Enedina, juntos há 60 anos, que seguem fazendo farinha numa comunidade rural, as ervas medicinais cultivadas pela simpática Carminha e as belezas e sabores do Rio Paraguaçu. Para ver ou rever este conteúdo, deixamos o link aqui na descrição do nosso canal. Nossa jornada por Santo Estevão começa na região rural do Pai João, onde esses festeiros do Terno de Reis costumam concentrar seus movimentos. Um povo cheio de energia, com disposição de sobra, e que em suas comemorações valoriza a tradição cultural com seus traços de fé e religiosidade. A tradição do Terno de Rei aqui na nossa região, ela significa uma grande tradição, né? Eu prendi com o velho Mané Paió, né? Dando que eu nasci, já alcancei Mané Paió nessa tradição. E nós todos abracemos ela e lá vamos seguindo com ela. Sempre tem que ter a tradição de rei nessas homenagens, né? A gente faz a devoção primeiro, reza, agradece a Deus, pede ao santo do mês para interceder por nós. E nós, depois, a tradição de rei tem que ter. Costume secular que há tempos está presente no cotidiano de muitas pessoas do interior do nosso país. O Terno de Reis é uma tradição popular de origem portuguesa, trazida ao Brasil durante a colonização. Sua raiz remonta às celebrações católicas dos Reis Magos, que, segundo a Bíblia, visitaram o menino Jesus com presentes. O costume envolve grupos de cantadores conhecidos como Ternos, que vão de casa em casa durante o período natalino, entoando cânticos religiosos e populares para celebrar o nascimento de Cristo. A prática é uma manifestação de fé, alegria e preservação cultural. Para apresentar nosso próximo personagem, vamos rapidamente relembrar nossa primeira passagem pelo município há três anos. Na ocasião, eu tive a feliz oportunidade de conhecer Mané Paiol, sua esposa Enedina, alguns filhos e outros parentes. Em um dia de visita, acompanhei de perto a produção de farinha e aprendi muito sobre a importância dessa tradição. Agora me fala aqui um negócio. Eu não tenho jeito... O jeito que eu tenho para fazer reportagem, eu não tenho para mexer com o negócio de mandioca. A senhora vai ter que me ensinar aqui como é que faz para me... Ai, pega aí. Vamos ver aí, vamos raspar aí. Eu faço o quê? É só... É, fazer assim, assim, olha, olha, como é. Olha. É mais com a pontinha da parte assim. Bota no chão, mandioca no chão, olha. Olha, assim, olha. Olha, olha. Ô prática danada. Olha, raspa como você está rapando um machixe. E eu raspei machixe alguma vez em minha vida? Uma vez você já viu fazer, né? Rapar, né, rapaz? É, pô. Limpar o machixe, já viu, né? Ah, vê já. Ah, então, como é que faz? A senhora manda eu raspar o trem do jeito... Igual um trem também que eu nunca raspei. Mas é assim mesmo, rapaz. É igual a pessoa me mandar eu raspar machixe, falando raspa igual você raspa mandioca. E aí tem que tocar o pau para frente aí. Não é para você fazer assim com o machixe, olha. Aqueles espinhos do machixe, olha, sai todo. Sim, isso está certo aqui igual eu estou fazendo? Tá, tá, sim. Aí está bom. Tá bom? Tá, tá. Aí está bom. Tá tão miserável. Já está bom de fazer roça, viu? Já estou bom de pegar uma diária aqui com você. Já, já, já. Agora, vocês que não queiram uma diária de um trabalhador frouxo igual esse aqui não, viu? Mas tem que botar coragem. Mas você me ensina, né? Agora, três anos depois, o meu reencontro com ele e sua família me trouxe novos motivos para eu seguir aprendendo com quem, aos 90 anos, segue com uma disposição de dar inveja. Ô, Mané, eu sabia que você era bom de fazer farinha. Agora, de dançar reis desse jeito, para mim é novidade. É? É, não sabia que você tinha esse talento todo, não. Ah, pois é, e quando eu comecei a cantar reis, eu estava com uns cinquenta e poucos anos. Cinquenta e poucos. Oi. E disse para cá, eu venho cantando e ensinando o povo. E ensinando o povo. É. Você está com 90 anos, né, Mané? É. E aguentando sambar desse jeito, Mané? Mas, mas, mas... É o quê? É o chá que Carminha faz, é? Que fica forte desse jeito, é o quê? Sim, chá de Carminha. É o quê, moço, para ficar forte desse jeito com 90 anos? A providência de Jesus. Amém, amém, verdade. Porque é o seguinte, eu, se eu chegar com 90 anos, meiro, cinquenta por cento do que você está, eu estou satisfeito demais. Ah, pois é. Porque você aguentou dançar aqui, rei, já tem meia hora. Se com 90 anos eu aguentar dançar três minutos, já falou assim, ô, bom demais. Muita farinha para dentro, né? É. Aí vai, vai acomodando. Hoje é que eu não estou mais trabalhando, porque os nervos não aguentam. Mas já fui macho, dizia assim, eu pego de manhã só seis horas da noite. Labutando na roça. É, labutando na roça. Coisa boa. Eu sou ruim de dançar. É. Ruim. Ruim. Pensa num caba ruim. Bambu no meio de plantação balança melhor que eu. Mas assim, qual é a técnica aí para fazer o samba? Faz baixinho com o pandeiro aqui. Faz bem baixinho, só para não estourar o áudio. Faz aí, só para... Me ensina aí qual é a técnica. Eu estou com medo de tentar. Porque eu vou passar vexame, entendeu? Não, não passa nada. Você balança o que? Balança as pernas, né? É. Rapaz, vai ficar feio demais eu dançando. Um bicho dessa altura aqui com as pernas secas igual eu tenho aqui dançando nesse trem. Será que vai prestar? Não tem nada. Bora tentar? Vamos. Sem compromisso. Sem compromisso. Faz baixinho aí. Aí. De 0 a 10 minha nota é menos 1. Agora a sua é 11. É, né? Ó. Bom demais lhe rever. É. E eu vejo você também. Gostei muito de você. Muito bem. Homem forte, homem trabalhador. 90 anos desse jeito, com reis, na luta. É. Que Deus lhe abençoe muito. Jesus lhe abençoe a mim e vocês todos. A todo mundo. A todo mundo. A todo mundo que chamar por ele, que vive o mesmo tempo que eu estou vivendo. E eu não tenho dúvida que Deus ainda vai lhe dar muita caminhada e eu vou anotar o dia para eu vir no aniversário de 100 anos para comer um pirão de galinha. Fechou? Fechou. Meu amigo Manel Paiol. De Santo Estevho para esse Brasil todo ver. Amém. Vamos estar daquele jeito. Para dançador, como vocês já viram, eu não tenho nenhum talento. Mas em contrapartida, quando o assunto é contar histórias, aí eu me garanto. E foi numa dessas que eu tive a chance de conhecer a minha amiga Carminha. Ela é muito respeitada na região por seus trabalhos com medicina natural e castanhas de caju. Em nosso programa, após dar a receita de um chá que resgata a vitalidade dos homens e das mulheres, ficou famosa e começou a receber visitas de todas as partes do Brasil. Carminha, da outra vez que eu estive aqui, a gente falou lá das... As raízes das ervas lá. Já soube que tem gente do Brasil inteiro atrás de você aí para Kina Kina e Jatová, né? Ah, é. Gente, quando eu nem conheço, me liga, entra no meu Instagram, no meu Face, pedindo a receita. Que viu lá no programa. É, de Mateus. E aí que está querendo o produto. Quer o produto. Agora, além de fazer os remédios e trabalhar na roça, você também é muito envolvida nessas questões culturais, né? Sou. Terno de rei, samba de roda, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Agora, de antigamente para hoje em dia, mudou muito, né? Mudou muito, está muito diferente, muito mudado. O povo hoje não está mais, assim, fazendo mais aquela lapinha que nem fazia, que eu faço. Eu também fiz. Mas o povo foi acabando. Aí vem pelo choco, de mão pelo chão, bebendo cachaça e caindo no chão. Aí era tão bonito. E hoje em dia, essas tradições estão diminuindo muito. É, diminuindo, diminuiu muito, muito, muito mesmo. A juventude não está acompanhando. Não está não, o pessoal não está mais naquela ligação mais não, que nem a gente antigamente. Um terno de reis antigamente era um evento, né? Era um evento, misericórdia. Reunia todo mundo. Todo mundo reunia, bastante gente. A gente não precisava nem convidar. Bom demais rever você. Obrigado pelo carinho de sempre, pela amizade. A última vez que a gente gravou tem três anos. Eu estive aqui no São João tem dois anos e a gente se viu também. E nós dancemos ainda no palco. Dancemos junto. E agora estamos aqui de novo. De novo. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado. Gosto muito de você. Eu também. Você é uma das figuras que passou pelo nosso programa e que marcou muito. Boa sorte a gente, marcou muito a minha carreira. E vira e mexe, eu estou por aí. Alguém pergunta assim, e Carminha, cadê? Eu falo, está lá em Santo Estevão, preparando as castanhas para em breve nós irmos lá comer. O povo também me pergunta. E Matheus, eu falo sempre com o Matheus, não desprezo não. A amizade ficou. Um abraço minha amiga. Outro para você também. Do lado de gente boa que a gente vai conhecendo, fazendo amizade e guardando para levar para a vida. Com certeza. Revendo amigos, sentindo de perto a alegria do povo e ouvindo boas histórias, a gente segue nossa jornada pelo município, nos despedindo de um terno de reis que empolga quem tem o privilégio de conhecer. Em parceria com a plane aviation, estamos encurtando distâncias em nossas viagens pelo Brasil a bordo da aeronave norte-americana Cirrus SR-22, um dos mais seguros, confiáveis e versáteis monomotores do mundo. Um dos destaques dessa aeronave é o seu paraquedas, sistema reconhecido e apreciado em todo o planeta. O equipamento, conhecido como CAPES, pode ser acionado pelo piloto ou passageiros em caso de emergências no voo. Um foguete sai da aeronave, abre o equipamento e permite que a máquina, com todos os ocupantes dentro, retorne ao chão de forma controlada e segura. Essa é a plane aviation com seus cirros SR-22, parceiros oficiais do Boa Sorte Viajante. De volta ao centro de Santo Estevão, agora para conhecer a tradição do Bumba Meu Boi, festa tradicional brasileira que mistura influências indígenas, africanas e europeias. Ela começou no Nordeste, especialmente no Maranhão, no século XVIII, inspirada em histórias populares e nas festas de colheita. A principal narrativa conta sobre a morte e a ressurreição de um boi, representando o ciclo de vida, morte e renovação. Durante a celebração, pessoas se vestem como personagens, a exemplo do vaqueiro, o boi e o dono do animal, e encenam a história com música, dança e fantasias coloridas em uma grande festa que celebra a cultura popular. É muito importante para mim, porque a gente brinca, é alegria, todos os anos estamos juntos aqui. Eu e meu amigo Chico, a gente fica brincando, fazer a alegria do pessoal. O que eu gosto é quando a gente sai no percurso, que a gente sai pelas ruas da cidade, vai até o centro, chega no centro, nós fazemos a maior festa, retornamos e vemos, fazemos a festa. E como é que é a reação do povo? A reação do pessoal é bonita demais. O pessoal ama esse boi de janeiro, ama, eles amam. Brincam, brincam e conseguem interagir com o boi. Interage bastante com o boi. O boi de janeiro, como é chamado em Santo Estevão, iniciou sua tradição em 1943, após seus primeiros organizadores verem a manifestação cultural em uma outra cidade. Manteve-se ativo até o começo dos anos 80, mas por uma série de fatores, parou de acontecer. Um hiato que durou por cerca de 20 anos, quando o professor Chico, atual líder do grupo, resolveu retomar o projeto por entender que faz parte da história da terra que tanto ama. Chico, eu quero saber o seguinte, quando é que foi que vocês tiveram a ideia de vamos fazer esse negócio do boi, vamos sair pela rua? Olha, Matheus, desde criança, que eu acompanho outras versões do Bumba Meu Boi de Santo Estevão, do Boi de Janeiro. No ano de 1999, quando eu estava lecionando na escola, eu fiz uma apresentação do Bumba Meu Boi, que ele já havia parado por um tempo. E aí, a partir de 2005, aqui no Cruzeiro do Monte, que é onde é a minha residência, nós voltamos a apresentar. E de 2005 para cá, todos os anos, a gente faz a apresentação no período junino. E durante todo o ano, nas escolas, em eventos públicos, nas festas populares, o Bumba Meu Boi, o Boi Janeiro de Santo Estevão, ele se apresenta com essa trupe que está aqui. E o povo é animado. São João aqui, como é que é? Começa que hora, vai até que hora, parra? São João, esse ano foram cinco dias de festa. Festa em todos os momentos, todos os lugares, todas as comunidades. E o Boi está todo dia, não? E o Boi, só no último dia que ele saiu. Ele saiu no dia 24, a partir do meio-dia, nós reunimos aqui, e fomos até o centro da cidade. E como todos os anos a gente vai, passa pelo centro antigo. E muita gente, 500 a mil pessoas, com uma orquestra de metais, com sofoneiro, muito forró. E a gente faz uma festa linda aí. Começa meio-dia e vai até que hora? Até cinco da tarde. Começa meio-dia e vai até cinco da tarde? Cinco da tarde. Cinco horas de folia? Cinco horas de folia. Quem é que comanda esse Boi aqui? O Boi é comandado por Chico, pelo vaqueiro, Alain Meutripa, que é o que dá vida ao Boi. Alain, encosta aqui. Encosta aqui. Vamos mostrar aqui. Alain, como é que você entra aqui no Boi? Mãozinha, pode ir para trás aí para mostrar aí. Levantar o Boi. Levantar o Boi. Vou levantar aqui para ajudar Alain. Faz muito calor aí, né Alain? Faz. É, faz. Entra Alain. Calor pouco é bobagem, né Alain? Olha aí, ó. O Tripa do Boi se posicionando. Apoiou? Olha o Boi já tem vida, olha. Olha o Janeirão aí. Aí o Boi aqui, o Boi já está no ponto aqui agora. Já está no ponto de dançar. Ô Tripa, você aguenta com esse Boi aí? Quanto tempo aí? Rapaz, vai depender da hora se não tiver muito peso, né? Se não tiver muito peso. Mas do jeito que está aí, dá para sambar o quê? Uma hora sambando? Quase uma hora, duas horas. Uma hora, duas horas. Rapaz, o homem é forte. Sim, aí o Boi está aqui. Bota aqui o Boi aqui. Como é que faz aqui agora? E aí, com o som, a gente começa a dançar. Esse Boi é bailarino. Ah, o Boi é bailarino. Ele tem os momentos dele de dançarino, de boi feroz e ataca. Quando ele vê cachorro, vê. De vez em quando aparece um bebo para provocar, para os meninos puxando o rabo. E aí ele fica mais nervoso. Mas é um boi dócil. É um boi manso. É um boi de Santo Estevão. Boi janeiro. Boi manso. É um boi maravilhoso aí, que anima as ruas de Santo Estevão, as escolas. Não há escola que não conheça estudante. E a gente tem mantido essa tradição, que é um dos momentos culturais da vida de Santo Estevão. Irmão, parabéns. Obrigado. Parabéns para toda a turma aí, para o Tripa. Tem o quê? Três anos que a gente se viu? Tem três anos. Três anos. Foi no aniversário de cem anos de Santo Estevão. Cem anos, né? Ele está conservado nessa árvore de azeitona, que não envelheceu. O internacional, Matheus. Está do mesmo jeito, viu? Santo Estevão, terra boa, mostrando mais tradições, evidenciando que essa cidade tem. Aqui tem coisa boa demais, né? Tem, sim. O negócio aqui é bom. Que bom estar com você. Igualmente, meu irmão. Abraço. Todas as semanas, o Boa Sorte Viajante traz por aqui novas reportagens para você. E para nos incentivar a seguir essa jornada, pegue o seu celular, abra o aplicativo do YouTube, busque pelo nosso programa e se inscreva. Cerca de 85% da nossa audiência fiel ainda não se inscreveu. Esse é um passo muito simples e que nos ajuda bastante. E aí, eu posso contar com você? Antes de seguir nossa jornada cultural, uma pausa para curtir esse paraíso natural. Para os moradores de Santo Estevão, as águas do Rio Paraguaçu têm um profundo significado. Este rio, com cerca de 600 quilômetros de extensão, nasce na Chapada Diamantina e atravessa o semiárido baiano, sendo uma das principais fontes de água doce do estado. As paisagens, que hoje encantam turistas, sempre fizeram parte das histórias locais, moldando a identidade da cidade. Antes da construção da barragem de Pedra do Cavalo, que criou um reservatório com capacidade para bilhões de metros cúbicos de água, o rio corria de forma modesta, com um volume de água bem menor. Hoje, o que se vê é uma vastidão que muitos chamam de Mar do Sertão. Um verdadeiro cartão postal que colocou o Santo Estevão no mapa do turismo baiano. E não é para menos. Mergulhar neste paraíso é uma experiência que alegra a vida de qualquer pessoa. Aqui na comunidade da Conga, Dona Chica e seu neto Ian são responsáveis por manter viva outra tradição local. A Queima da Lapinha, que tanto já simbolizou o Natal de quem vive em muitas partes do interior nordestino, tem origem ligada à vinda dos jesuítas ao Brasil no século XIX. Seu simbolismo relaciona-se com a manjedoura onde nasceu o menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos Três Reis Magos. É um costume de ir há tempos atrás, sabe? Há muito tempo já, aqui na Conga, só o pessoal montava a Lapinha. Começo de dezembro, já começava a montagem da Lapinha e em janeiro a queima da Lapinha. Um momento de lazer e de lembrar os tempos, como eram os nossos tempos. de sair às noites e ir nas casas das outras para queimar a Lapinha. Como você vê, não é uma banda formada. É uma festa que a gente chega nas casas, os convidados vão ajudando com as palmas, com as cantorias e aí vai. Folhagens secas e incensos adornam a decoração. A Lapinha é queimada para consagrar o ciclo natural que se encerra ao fogo e abrirá-las para o ano seguinte. Para garantir que a tradição siga acontecendo, quem também tem assumido a liderança do projeto é o Ian, que ao lado de tantas outras crianças, tem o objetivo de perpetuar algo tão relevante ao povo local. O significado da Lapinha, para mim, sempre foi muito próximo e eu só vim entender depois que eu cresci, estudando um pouco sobre cultura, estudando um pouco sobre as manifestações culturais, mas sempre esteve muito presente porque a gente cresceu vendo a Voxica resgatar essa tradição. Então a gente faz anualmente, e já se tornou de fato uma tradição, a gente está sempre por aqui, reúne a comunidade, reúne não só a família, mas reúne a comunidade toda, pessoas de fora também. A Lapinha significa para mim o crescimento de algo que veio antes de mim e eu acho que vai se manter para depois de mim também. que é o que a gente chama de tradição, acho que as manifestações culturais, não só da nossa comunidade, mas as manifestações culturais em geral, precisam ser mantidas. Então, à medida que eu fui entendendo o que era Lapinha para mim, que não era só festejar, não era só o canto, não era só a beleza da música, que também é, mas que era algo maior que o que veio antes e que vem depois, eu acho que é um pouco disso para mim. Outra tradição mantida na cidade são as quadrilhas juninas, que colorem o período do famoso São João de Santo Estevão. O projeto deu tão certo que são muitos os grupos locais que também têm se apresentado em diversos municípios do estado. A tradição junina de quadrilha aqui em Santo Estevão já se dá há muito tempo. Eu me recordo aqui na minha infância e adolescência que a gente já participava de quadrilhas juninas no colégio. Isso acontecia com muita frequência. E foi se perdendo um pouco dessa cultura, onde a gente teve oportunidade, tanto a junina o 9 e 10, como a junina Juventude, a junina Renascer, em a gente tentar resgatar essa cultura de quadrilha junina aqui em Santo Estevão. A gente nos uniu, as quadrilhas aqui se uniam realmente, para a gente trazer essa alegria de volta para o povo santo estevense e levar o nome de Santo Estevão também para outras cidades e regiões. Ilhéus, no litoral da Bahia, é uma cidade cheia de encantos e histórias. E para deixar a vida de quem quer visitar, morar ou investir ainda melhor, a VCA Construtora lançou o Castelha, um edifício super exclusivo em frente ao mar na bela Praia do Sul. Grande estrutura de lazer, tecnologia, comodidades para que sua rotina seja mais prática e 13 diferentes opções de plantas, com apartamentos de até 142 metros quadrados, entrada facilitada e parcelamento direto com a VCA em até 100 vezes. Fale com um dos nossos consultores e conheça o projeto. Anota aí o WhatsApp, 77 3025 1212. Castelha Beach Tower Residence, um empreendimento com a qualidade VCA. A este povo forte guerreiro, meu abraço de respeito. O tempo passa, muita coisa se transforma, mas como diria o poeta, um povo sem memória é um povo sem história. Aqui em Santo Estevão, a preocupação evidente em manter vivas essas valiosas tradições demonstram que a essência do povo nordestino seguirá mantida por muito tempo. Essa é a fé que move a renovação das gerações e o ensinamento dos mais velhos. Um exemplo bonito de um Brasil simples, doce e verdadeiro. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, nossa equipe inicia uma viagem pelo Rio Grande do Sul, evidenciando em cinco episódios algumas das belas faces do Estado. Uma série de reportagens especiais em tom de esperança e respeito, com o objetivo de mostrar a força do seu povo, sua história rica e marcante, sua diversidade e sua natureza tão encantadora. Você, como de costume, é o meu convidado para viajar comigo sem levantar do sofá da sua sala. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima! Tchau! Tchau!